Não gosto de samba, não gosto de panela Não gosto de chuva, não gosto de soma Quando eu lhe telefonei, desliguei Foi engano seu nome, eu não sei Esqueci no piano as bobagens de amor Que eu iria dizer não Lígia Lígia É nunca que esteve no jornado No fim de semana, um shopping gelado E um copacabona Andar pela praia Até o leblum Quando me apaixonei Eu passo de ilusão O seu nome eu rasguei Fez um samba canção Com as bobagens de amor Escrevi pra você E um Lígia 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 Lígia